TikTok, TikTok Lite, como você ganhar muito dinheiro com o TikTok com um bugzinho que tá acontecendo aí? Família, não sei se você sabe, mas tá acontecendo um bug, a gente já trouxe uma solução aqui no vídeo e a galera tá pedindo uma nova solução e atualizada pra esse bugzinho aqui pra ganhar mais dinheiro. Na realidade, deixar de perder. Então o que que tá acontecendo, família? Muitas pessoas estão indicando, não sei se aconteceu com você, mas você convida a pessoa, a pessoa entra com o seu link de indicação e não cai o dinheiro pra você. Então eu vou trazer uma solução agora muito simples pra esse bug e confere aí. Antes de mais nada, se você não ganha dinheiro com o TikTok ainda, o link dele tá na descrição, baixa por esse link aí, ativa o código, que tem um códigozinho lá pra baixar e você já vai começar ganhando, família. Tem o link do TikTok embaixo na descrição e tem o link do TikTok Lite. São aplicativos diferentes que você consegue ganhar muito dinheiro. Então faz o download aí e baixa. Agora, gente, pra poder resolver esse bug, a gente tá resolvendo com esse aplicativo aqui, família. Você vem na Play Store, escreve Cleaner de limpeza mesmo e você vai clicar nesse aqui, ó. Keep Clean e vai fazer a instalação, tá? Então fez a instalação do Keep Clean, ele demora um pouquinho dependendo com a internet do local. Se tiver cheio a memória do seu celular, você libera o espaço aí, deletando algum aplicativo que você não utiliza e aí você abre quando tiver tudo pronto. E rapidão, antes de você começar mexendo esse Cleaner aí, eu voltei pra essa tela do TikTok pra dizer que o TikTok é um de muitos aplicativos que existem pra você ganhar dinheiro pela internet. E nesse canal a gente traz diversos aplicativos e diversas estratégias. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve agora, pausa aí rapidão o vídeo, se inscreve e seja muito bem-vindo ao Planeta Mágico. Fico muito feliz que você tenha aqui, deixa o likezão aí se você tem um bom coração. Fico muito, muito, muito feliz. E bora voltar pro vídeo. Depois que você abrir, presta muita atenção. Você vai clicar na parte de Experimente agora. Eles talvez queiram vender uma licença Premium pra você, não precisa. O procedimento que a gente vai fazer aqui, que é o procedimento de limpeza profunda, ele vai funcionar mesmo sem você pagar nada, tá bom família? Clicou em Limpeza aqui, ó, ele já tá pagando arquivos em Caches, pagou vários arquivos e aí liberou a publicidade aqui. Deixa eu só fechar essa publicidade, ó, ele já liberou o espaço. A gente vai clicar em Limpar e automaticamente ele limpou todo o aplicativo. Fechei aqui a publicidade, tem bastante publicidade. E se você atualizar pra versão Pro, você não fica recebendo essas publicidades. Mas são publicidades super tranquilos. Então, família, não precisa. Pode usar a versão aí normal do aplicativo, tá? Depois você vai voltar no TikTok. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Vocês vão checar aí pra ver se as suas indicações, a partir de agora, que está tudo limpo, o cache, tudo certinho, vão começar a entrar aí, tá bom? Espero que agora tenha resolvido esse bugzinho aí seu, que tá aí, pô. Espero que tenha resolvido o bug seu de... Então, espero que tenha resolvido esse bug do TikTok. E valeu, família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!